Estamos aqui com o Leandro Moreira, um amigo, um querido, um servo de Deus. O Leandro tem uma história maravilhosa como empreendedor, uma história de conquistas, de dificuldades, de recomeços. E escreveu o livro. Como é que é a história do livro, Leandro? Como é que foi essa ideia aí? Como é que surgiu essa história de ser agora o escritor? Na realidade, primeiro, é uma honra, um prazer estar aqui contigo, me inspira demais. A ideia do livro foi tentar trazer para as pessoas aquilo que eu vivi na minha vida. Então, eu passei muita coisa com liderança, muita coisa que me inspira a liderança vem de Jesus. Então, o livro é um livro empresarial, tem sido vendido para empresários de todas as áreas. E, na realidade, eu pego as explicações que eu creio que têm a essência da Bíblia e trago no livro. Então, muito se fala de liderança hoje em dia, mas, na verdade, faltam muitos líderes. Era a escassez de líderes hoje no Brasil, faltam referências. Então, a ideia é resgatar líderes para que possam inspirar vidas e viver uma vida melhor. Mas, Leandro, o que impressiona na sua trajetória é que você, menino de família humilde, começou a trabalhar em várias coisas, foi garçom, trabalhou vendendo yacute, né? Essa história toda. E você começa a empreender. Não foi a formação que levou você às grandes conquistas. De alguma maneira, você acredita que o líder, o insight, a sensibilidade dele, às vezes, conta mais do que o preparo intelectual, o preparo acadêmico? Como é que é isso? Sim, eu acredito que tem uma diferença entre possibilidades e oportunidades, né? Se um porto desaberto ali, são possibilidades. Oportunidades é a porta fechada e eu estar ali pronto para quando ela abrir. Então, acho que cada etapa da minha vida, eu procurei aprender o máximo para quando eu tivesse a oportunidade de poder agarrar. O que acontece muitas vezes na vida das pessoas é que elas esperam muito. quando eu chegar lá, eu vou fazer. Na realidade, a vida não é assim. As maiores oportunidades que eu tive na vida foram com essa diversidade, foram com os problemas. As maiores coisas que eu tive eram em formato de problema. Então, Deus, às vezes, nos entrega uma coisa como um problema para que a gente transforme aquilo ali numa oportunidade de crescer. Mas você tinha esse insight, foi para dentro, acreditou, pegou as oportunidades, mas aí a gente vê que você é uma pessoa que começou a se aprimorar. Eu acho que chega uma hora que a gente começa a bater num teto, né? A gente vê pelas suas frases, pelas suas palestras, que foi, aliás, que palestra o Leandro fez aqui hoje. Foi excepcional, queria te parabenizar, não estou falando para te agradar, estou falando porque eu estou aqui cheio de empreendedores que foram abençoados, todos testificam o que estou dizendo. A gente vê que você começou a ler, estudar, pesquisar, se aprimorar para que essa onda de crescimento do sucesso continuasse. Estou certo, Nils? Sim, eu acredito que a essência é a mesma, só que para que a gente consiga, é como um jogo de videogame, para que eu passe de fase, não adianta chegar no final da fase, eu não passei, eu tenho que retornar a tudo. Então eu preciso me aprimorar para passar. Muitas pessoas entendem que, ah, cheguei numa fase e eu não preciso mais estudar. Então tem que estar sempre estudando, sempre aprimorando e colocando em prática. Esse é um outro ponto muito bom, porque tem muita gente que até lê muito, é muito técnico, mas não coloca aquilo na vida dele. Então, aprendi uma coisa hoje, já estou passando para duas, três, quatro, cinco pessoas. Então a liderança, costumo dizer que é muito mais uns bastidores do que acima do palco. Então o que eu procuro fazer é praticar aquilo que eu estou lendo, acreditando, estudando, influenciando mais pessoas para que outros líderes sejam formados e acima de crescer. Agora você, um empreendedor bem-sucedido, teve dificuldades que você expôs para a gente e teve a força para o recomeço e agora você escreve um livro, vira um best-seller e aí você começa a fazer palestra e vira best-seller também, ué. Como é que está a cabeça do Leandro, o servo de Deus? Qual o seu entendimento do que Deus está fazendo com a sua vida nesse momento, Leandro? Porque uma mudança está acontecendo. Sim. É, eu hoje tenho umas empresas, tenho que tocar, mas para mim é muito prazeroso poder falar daquilo que eu vivo. Com dois motivos muito simples. O primeiro é porque eu tenho convicção de tudo que Deus te deu. Mas é muito importante o seguinte, Deus dá as condições muitas vezes diversas e a gente precisa lapidar aqui, que são os aprendizados que não tem na vida. Davi, para conseguir o reinado, precisa conquistar. Então antes ele se preparou, não tem essa conversa de Ah, vou ali, você não vai estar preparado. Aí você... E o segundo ponto muito importante é saber que alguma coisa na sua vida pode inspirar outras pessoas. Isso é muito gratificante. Você ver alguma vida que foi transformada, que mudou, alguém que estava pensando em se matar, alguém que perdeu, que eu perdi muito, eu perdi 50 mil, 100 mil. Eu falava, o cara estava pensando em me matar, quando eu ouvi você falar, eu desisti de me matar. Isso não tem preço. Então, transformação de Deus é a motivação maior. Onde entra aí o casamento, onde entra a fé nessa vida tão agitada, muita coisa que você está fazendo. Como é que você, junto com a Gabriela Rocha, para quem não sabe, o Leandro, a esposa da Gabriela Rocha, uma pessoa que tem impactado o Brasil com sua voz e com seu carisma espiritual. Então, como que vocês estão organizando isso aí? É muito bom, a primeira Gabi é uma bênção da minha vida e ela tem um perfil um pouco diferente do meu. Ela tem um perfil mais paciente, eu sou mais agitado. E entender o perfil dela, ela entender o meu, é um casamento muito perfeito, muito interessante. Não significa que eu tenha um casamento perfeito, não é isso. Mas eu respeito a autoridade que Deus colocou sobre a vida dela e a gente está muito bem em relação a isso. Eu entendo porque a gente também tem que ter maturidade em relação a isso. Por exemplo, ela tem os dias que ela fica afuara. Então, durante o mês, quase que metade do mês, ela fica fora. Então, ter maturidade para entender isso, ela entender o meu. Então, esse respeito é muito bom. E o tempo que a gente tem junto aí, a gente aproveita, a gente busca. Mas o respeito com o ministério dela, a autoridade que Deus deu por sobre a vida dela, é muito importante. Eu até ajudo, posso, é muito estratégico, outras coisas. Mas o que Deus deu para ela, não adianta tentar me meter aqui, não vou agregar nada. A visão tem que ser muito clara. E ela faz a mesma coisa comigo, ela respeita muito, ela entende. Vamos ver, é isso, graças a Deus. Bem, eu sei que você queria saber mais coisas sobre o que Deus está fazendo na vida do Leandro, mas tudo de uma vez só não está, né? Já tem bastante formação aqui para você digerir. Leandro, muito obrigado pela sua vida. Estou muito grato a Deus. Nos últimos tempos, Deus tem nos aproximado através de amigos em comum, como Paulo Vieiras. E a gente jantou junto e aquele dia foi tão, a sintonia tão legal que foi fluindo outras coisas. E um dia desse, falando no decente, quem estava do meu ladinho? Sua esposa. Então, todo vídeo do pessoal que me vendo, pregando lá, viu a minha pregada do lado. Então, a gente vê Deus também conectando os corações dentro do propósito dele. Muito obrigado. Não é a primeira nem a última que você vem aqui para estar com a gente. Que Deus te abençoe. Amém. Obrigado. Obrigado, irmão. Deus abençoe a vida do Leandro. Deus abençoe a sua vida. Acredite nos seus sonhos, porque aqui tem o exemplo de alguém que acreditou. Deus abençoe a vida.